Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é gente, estamos aqui com o desumidificadorzinho, ele é o atual Exclusive 150, acho que é Exclusive, deixa eu ver aqui. Esse é o Exclusive 1, mas atualmente ele é o Exclusive 150, né? Gente, esse cara é o top do top, esse cara, não tem jeito, é impressionante, faz muita água, tá? Gente, eu gostaria de agradecer a Thermomatic, vou mostrar aqui, se você quiser informações sobre desumidificadores, entre em contato lá com eles, tá? Olha aí, eles vão saber indicar o melhor desumidificador aí para você que está com problema de mofo, bolor, ó. Gente, é o seguinte, eu vou tentar mostrar em tempo real o funcionamento. Eu acho muito legal isso daqui, gente, mas acho muito legal mesmo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar legal, mas vamos lá. É que ele caiu muita água agora há pouco, talvez vai demorar para cair água de novo. Mas vamos ver, vamos ver no que vai dar. Olha lá, olha isso, gente, é muita água, gente. Vocês não têm noção. Vamos esperar mais um pouquinho só. Ó, vamos esperar três minutinhos aí, gente. Mais um minuto e meio só. Vamos ver ainda essa aguinha caindo aí. É muito legal isso, gente. Isso eu acho muito legal, tá? Olha isso, gente. Ó, já, já. Já, já vai cair. E geralmente não é uma gotinha só. Cai bastante. Vamos ver. Olha lá, gente. Cai bastante, não é uma gotinha só. É, esse aparelho é fantástico. É fantástico mesmo, tá? É muito legal mesmo, tá, gente? Olha isso. Como eu falei, eu ia esperar um minuto e meio, né? Vamos ver mais uma vez aí. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. É muito legal isso, gente. Nem chegou nos três minutos, ó. Caiu, caiu muita água, gente. Muita água. Isso é muito legal, tá? Olha aí, reservatóriozinho. Um pouquinho que já tá... Um pouquinho de tempo que tá ligado, ó. Já começou a cair bastante água aí, tá? Vamos ver se vai dar. Pra gente ver, ó. Já passou dos três minutos, mas já caiu muita água aí, né? Mas vamos ver mais... Com a imagem mais aberta aí. Pra ver essa aguinha caindo aí. Olha lá, gente. Muito legal isso, né? Muito, muito legal mesmo, tá? É... Mas é isso aí, amigos. Deixa eu ver aqui. Aí ele para, né? Opa! Fiz besteira. Pingou, gente. Pingou pra fora. Ele continua pingando, né? E continua acumulando a... A aguinha lá dentro, né? Então... Fiz besteira, hein? De... 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 Daqui a pouco eu... Depois eu vou... Vamos ver. Vamos ver se ele vai cair um pouquinho mais de água, gente? Vamos esperar só um minutinho aí pra ver. Ele tá desligado. Mas ainda tem água aí que tá acumulada, né? Vamos ver no que vai dar? Vamos esperar um minutinho só, gente. Tá com jeito, hein? Tá com jeito que vai cair um pouquinho mais de água aí. É lógico que ele tá desligado. Vai demorar mais, é lógico, né? E caiu já aquela água depois que eu desliguei. Então... Ainda caiu com a... Com a gavetinha aberta, né? É... Acho que não vai mais cair a água, não. Calma, tá desligadinho. Já caiu bastante água, né? Ué, tá... Tá querendo. Tá se mexendo. Algumas gotinhas estão caindo lá dentro ainda. Mesmo com ele desligado. Olha esse. É muito legal isso, gente. Eu sempre acho muito legal. Vamos ver. É, agora acho que... Acho que caiu toda a água que tinha... Ah, não. Caiu. Olha. Olha isso, gente. Vocês escutaram o barulhinho, gente? Eu já tava falando e não deu pra escutar o barulhinho, né? Uma pena. Mas olha isso, gente. É muito legal esse negócio. Eu acho muito legal. Ó a aguinha, gente. Ó a aguinha lá, ó. Pouco tempo, gente. Em pouco tempo já formou a água, ó. Pouco tempo, ó. Isso aí é muito legal. Isso, gente. Então é isso, gente. É só curiosidade, tá? Mostrando aí o funcionamento do... Do senhor... Exclusive... Exclusive 150. Deixa eu desligar ele. É que ele volta, né? A funcionar, mas eu vou desligar ele. Que eu vou virar ele. Pra vocês verem ele, tá? Ó. Ele tem... Ele tem essa parte aqui, tá, gente? É que eu tirei só pra gente ver... Ver a aguinha aí, né? Deixa eu colocar. Pronto, aí. Legal. A parte tá completinha. Tá vendo? Pronto, aí. Ó que belezura, gente. Muito legal, ó lá. Os botõezinhos, ó. Liga, desliga. Tudo legal. Mas então é isso aí, amigos. Olha, foi uma curiosidade. Objetivo alcançado, né? Ele... Desligado. Ainda continuou fazendo água, gente. Desligado. Esse é o Exclusive 1. Mas atualmente ele é... O Exclusive 150, tá? É igual. Só mudou o nome aí dele, tá, gente? Então... Mas o resto é tudo igual, tá? E... Eficiente, gente. É muito eficiente mesmo. Eu sempre digo nos vídeos... Que é... Um desumidificador que vai funcionar... Tem que ter compressor dentro, gente. E esse tem. Esse tem, tá? É como eu disse... Um quarto grande é preciso de compressor. Não tem jeito, tá? Os menorzinhos vão servir para... Closets, né? Quartos muito, muito pequenos. Aí sim, vão servir sim, tá? Mas um quarto de 15 metros, 20 metros... Você nem precisa comprar esse. Que esse daqui é com 50 metros, 60 metros... Ele dá conta, tá? Não precisa ser esse, não. Eles têm modelos aí... Inclusive menores do que esse, né? Que aí são mais indicados aí... Para quartos de 20 metros e por aí vai, né? E é lógico que o pequenininho do closet... É lógico que vai ajudar. É lógico que ele vai fazer a unha também. Vai ajudar. É lógico, né, gente? Mas o indicado realmente são esses... Esses daqui realmente fazem bastante água, né? Esse daqui, se eu não me engano, faz 12 litros de água... Em 24 horas, para vocês terem uma ideia, né? Aqui, gente... A última vez que eu lia... Estava 25 graus com 50% de umidade. E olha o tanto de água que ele fez. Ele foi... Assim... Em testes aí que fizeram... Ele trabalhou melhor... Com 30 graus e... 80% de umidade. E olha o tanto de água que ele fez. Então, quer dizer... Sei lá quanta água ele vai fazer. Nas condições ideais, né? As condições não estão nada ideais. E ele fez muita água. Muita, muita água mesmo, tá? Então, é isso aí. Em condições nada ideais, nada ideais aí... Eu não lembro se ele fez 8 litros... Em 24 horas, uma coisa assim... Estava, acho que 50%, 55%. Eu não lembro bem, gente. Mas... Então... Quer dizer... Realmente o negócio funciona. É eficiente mesmo, né? Mas o objetivo do vídeo foi esse. Foi mostrar ele fazendo água em tempo real. Isso é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Eu não entendo nada do funcionamento dele, tá, gente? Mas ele esfria. Tem uma condensadora. Aí, essa condensadora... Sabe o copo... Um copo com gelo, por exemplo? Com água e gelo? Ele tá lá bonitinho. Você deixa ele numa mesa... Começa a formar todas aquelas gotículas em volta. É basicamente a mesma coisa, tá? É como se tivesse... 100 mil copos aí, não sei quanto, dentro dele. Formando aquelas gotículas. Só que as gotículas vão escorrendo no copo. Que vai escorrendo também no copo. E vai, inclusive... Manchando a mesa de madeira. Tudo mancha, né? Aqui é praticamente a mesma coisa. Você imagina ter 100 mil copos lá dentro. Não sei quanto. E aquelas gotinhas tudo escorrendo. Né? E essas gotinhas... É umidade excessiva no ar. Né? Então, ele acaba realmente favorecendo... A sua saúde. Né? E... Mas dá uma ligadinha lá pra ele, gente. Eu mostrei o telefone aí no começo. Que eles vão saber informar melhor, tá, gente? Ó. Vou mostrar aqui de novo. Ó. Tem uma tique, ó. Tá vendo, ó? O telefone deles, ó. Dá uma pausadinha aí pra vocês verem o telefone deles, ó. E-mail. Telefone, ó. Tá vendo? Eles vão saber melhor... Informar melhor qual é o desumidificador mais indicado pra vocês, tá? Mas, então, é isso, gente. O objetivo alcançado. Realmente, deu pra gravar. Acho que deu pra vocês verem. Eu achei que não ia dar... Sair legal na câmera, né? Por causa da gavetinha, tudo. Mas eu acho que deu pra mostrar legal aí como é que é esse daqui. Os pequenininhos formam água? Formam. Mas realmente demora bastante pra formar água. Esse não, gente. Isso é muito rápido, né? Aí vão me perguntar. Poxa, mas... Toda hora eu vou ter que ficar trocando, então, o reservatório? Toda hora, já que ele faz tanta água? Não. Não é assim. Ele tem o dreno, tá? Só você colocar um caninho de plástico, colocar ele num ralo ou num reservatório maior de água, tá? E não é assim. É só até ele controlar o ambiente, tá? Depois ele vai controlando o ambiente e vai... Você vai ter que trocar menos vezes o reservatório porque vai estar mais controlado, tá, gente? E daí ele vai controlando, né? E vai melhorando aí a sua saúde, inclusive. Mas lá eles vão saber falar pra vocês o ideal, tudo direitinho. Que eu não entendo nada do assunto, tá, gente? Eu só fico maravilhado realmente com essa água se formando. Do nada, né? Do nada, praticamente. E aqui em casa a gente tem muita, muita umidade. É que essa época a umidade tá baixa, tá? No ano passado ela estava muito alta nessa época, mas não sei o que aconteceu que tá baixa. E ainda assim, eu falei, não, não vai nem fazer água, né? E fez, fez muita água, sim. Mas então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 400 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.